Testando, testando as duas câmeras. Vocês sabiam que é possível gravar com o celular de vocês utilizando as duas câmeras ao mesmo tempo? É isso que a gente vai aprender a fazer no vídeo de hoje. Fala pessoal, meu nome é Everson Henrique, eu sou fotógrafo de casamentos há oito anos e também tenho uma produtora onde eu crio e faço vídeos para empresas. E eu criei esse canal aqui para compartilhar um pouco do que eu sei nessa área de fotografia e vídeo e hoje especificamente vou falar para vocês sobre o aplicativo Double Take. No lançamento do iPhone 11 e do iOS 13 em setembro do ano passado, a empresa Filmic, muito conhecida por ter desenvolvido o aplicativo Filmic Pro, que é o aplicativo mais usado por profissionais que fazem vídeos com o celular, ela mostrou ali um pequeno trailer, um teaser de um aplicativo que ela iria lançar utilizando essa nova funcionalidade de poder gravar com duas ou até três câmeras ao mesmo tempo. no mesmo celular. E passaram-se alguns meses e finalmente a filme que lançou o Double Take, esse aplicativo que eu vou apresentar para vocês hoje, que permite que a gente grave com duas câmeras ao mesmo tempo. E uma coisa bem legal desse aplicativo é que a gente pode utilizar todas as câmeras do nosso telefone. No iPhone 11 Pro, por exemplo, que tem as quatro câmeras, a wide, a ultra-wide, a tele e a câmera de selfie, a gente pode escolher duas dessas câmeras para poder fazer um vídeo gravando com duas câmeras ao mesmo tempo. Então vamos direto ao ponto, vou mostrar para vocês aqui a interface do aplicativo. E o Double Take é um aplicativo bem simples de utilizar. Quando você abre ele, ele abre essa interface aqui de gravação com quatro ícones, um em cada canto. E se você clicar no ícone da lente, que está no canto inferior esquerdo, ele vai abrir uma nova tela mostrando as opções de câmeras que você tem para poder gravar com o seu celular, utilizando duas câmeras ao mesmo tempo. Então aqui no meu, por exemplo, eu tenho a câmera ultra-wide, a wide, a tele e a selfie. Então vai ficar em preto e branco as câmeras que eu não estou utilizando e em colorido as que a gente vai utilizar para gravação. Então eu vou trocar aqui, por exemplo, desliguei a wide e vou trocar pela selfie. Então nesse momento eu estou utilizando a ultra-wide e a selfie. Ou se eu desligar a selfie aqui e ligar a tele, ou se eu tirar a tele e colocar a wide. Então eu vou deixar aqui, por exemplo, a ultra-wide e a wide para vocês verem a diferença aí. E dou o confirm para poder começar a gravar. Na verdade só vai começar a gravar quando eu clicar no botão de rack, que é esse botão que fica aqui no canto inferior direito. Após isso você vai poder escolher a forma como você vai querer que as imagens sejam gravadas. Então vai ter a opção picture-picture, que é o imagem-imagem, que é uma imagem dentro da outra, uma imagem maior ou uma imagem menor ali no canto, gravando as duas ao mesmo tempo. Vai ter a opção também do split screen, que seria dividir a tela no meio, metade de uma tela vai ser uma câmera, metade da tela vai ser a outra câmera. E o modo separado, que parece com o imagem-imagem, só que vai estar gravando as duas imagens ao mesmo tempo de formas separadas. Ou seja, dois vídeos diferentes, um com cada câmera. E aí você escolhe o melhor para você. E o legal desse aplicativo é que ele funciona tanto no modo vertical quanto no horizontal. Se você estiver fazendo, por exemplo, um vídeo para os stories do Instagram ou do Facebook, você pode filmar no modo retrato. Se você estiver fazendo um vídeo, por exemplo, no YouTube, você pode filmar no modo paisagem, que ele vai funcionar do mesmo jeito. Depois que você finaliza a gravação do seu vídeo, ele vai te dar algumas opções. Você vai poder salvar ele na memória, no seu rolo da câmera, ou compartilhar nas redes sociais com seus amigos. Esse aplicativo não é de edição, ou seja, não tem como você editar o vídeo ali dentro dele. Ele é realmente só para captar, só para gravar as imagens. E aí, para editar, você vai ter que utilizar outro aplicativo. Inclusive, eu já gravei um vídeo aqui no canal, dando dica de um aplicativo muito bom para editar vídeo no celular. É só clicar aqui no carrezinho em cima para você poder assistir. Aí, algumas pessoas talvez podem se perguntar para que ela vai querer gravar ao mesmo tempo utilizando as duas câmeras. Bom, uma funcionalidade bem legal que eu acho é de você, por exemplo, estar fazendo uma entrevista com outra pessoa. Você pode colocar o celular ali no meio de vocês, colocar uma câmera para te filmar, e uma câmera para filmar quem você está entrevistando. E aí, depois, vai ficar muito mais fácil de você pegar esses vídeos que você gravou ao mesmo tempo, editar e postar nas suas redes sociais. Agora, o único contra que eu achei desse aplicativo é que ele só filma em Full HD. Então, mesmo se o seu celular tiver a capacidade de fazer vídeos em 4K, fazendo essa gravação de duas câmeras ao mesmo tempo, ele só consegue gravar em Full HD, ou seja, 1080p. Pelo menos até onde eu olhei lá no site oficial, esse aplicativo só funciona nos iPhones mais recentes, do X até o 11. X, XR, XS, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, todos eles funcionam. Agora, os iPhones mais antigos, infelizmente, ele não é compatível. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Claro, se gostaram, deixa o like no vídeo, compartilha, se inscreve no canal e é isso. Um abraço e vai que dá certo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.